Você esteve ao meu lado com um apoio incondicional no momento mais difícil da minha vida. Isso é amor. Celebrar nos momentos felizes e apoiar uns ao outro nos momentos difíceis. Eu prometo sempre estar ao seu lado nos momentos de felicidade e também nos momentos de tristeza. Eu prometo te amar e construir uma família que perpetue os ensinamentos que tivemos. Aproveitando sempre os bons momentos e fortalecendo as provações. Quando eu comecei a namorar com ele, a minha mãe sempre me disse repare o filho que ele é porque ele será reflexo do filho que ele é como esposo. Então, assim, não tem um momento certo. É ele porque ele é o que ele é. Então, eu sempre olho para ele como filho, eu olho ele como funcionário, eu olho ele como pessoa honesta, eu olho ele como dedicação e eu tenho certeza que é ele. Por isso, a gente está aqui hoje. E assim, não tem um momento certo. E assim, não tem um momento certo. E assim, não tem um momento certo. Deus está trabalhando o casamento de vocês Desde o instante que vocês se conheceram E que vocês perceberam Que aquilo ali não era uma coisa momentânea Mas que o olhar de um havia conquistado o olhar do outro Assim como vocês olharam agora I love you I love, I love, I love you Oh, and if you were the stars And if I was the sky I'd be jealous just to see you fill another's lonely night Someone's sending you a message through a broken satellite I love you, I love you, I love you Sundown to sunrise Oh, sundown to sunrise Sundown to sunrise Bye 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 O que é isso?